Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. A Prefeitura de Niterói trabalha para chegar à marca de 100 mil vacinações em duas semanas. Até o momento, foram 72 mil aplicações da primeira dose. Com isso, o município está com um percentual acima das médias dos estados de São Paulo, com 9,72%, e do Rio de Janeiro, que tem 6,4%. A média nacional é de 8%. Além de ter criado um novo posto de vacinação no bairro de Caraí, onde grande parte da população são de idosos e há muita circulação de pessoas de outros municípios e estados, o prefeito Axel Grael deu um passo a mais no último dia 27, quando o trabalho passou a ser cumprido também nas manhãs dos sábados. Somente no período de 22 a 27 de março, 14.406 pessoas receberam a primeira dose da vacina e mais 1.221 receberam a segunda. E no Rio de Janeiro, a fila de espera de pacientes por um leito de unidade de terapia intensiva de covid-19 voltou a crescer. Ao todo, são 1.033 pessoas esperando para serem internadas. Desse total, 701 delas estão aguardando por uma vaga em UTI. De acordo com os números da Secretaria Estadual de Saúde, o mês de março foi um dos mais preocupantes no contexto geral da pandemia. E vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta sexta-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 27 graus e à mínima de 20. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 28 e à mínima de 19 graus. Itaboraí tem previsão máxima de 27 graus e à mínima de 18. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 29 graus e à mínima de 18 graus. O Boletim TV Universo 2ª edição fica por aqui. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e deixe o seu comentário. Algum problema no seu bairro? Comunique a gente através de mensagem inbox. Vamos apurar os fatos e trazer a notícia até você. Até mais!